Eu sou o Marinaldo Nogueira e bem-vindo ao Pagamentos Móveis. Esse vídeo é para você que aguardou um bom momento para comprar uma máquina de cartões da PagSeguro. A empresa lança agora esta oferta super especial para que você aproveite os preços das máquinas para fazer as suas ofertas de Black Friday e aproveitar e vender mais neste novembro, certo? Os links dessas ofertas estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você pode descer lá, clicar e aproveitar essa oferta na forma como ela está aqui. E eu vou comentar cada produto desse para você entender qual deles é o melhor para você. A Moderninha Pro da PagSeguro imprime os comprovantes em papel. Ela tem o benefício de sinal por Wi-Fi, tem o chip de celular com plano grátis para ter internet na máquina, teclado físico, passa cartões de tar de chip e imprime os comprovantes em papel, certo? Moderninha Plus, ela tem todas as vantagens da Moderninha Pro, porém ela não faz a impressão. Você precisa enviar para o seu cliente os comprovantes por SMS. O maior benefício da Moderninha Plus é a bateria com mais de 10 horas de duração. A Minizinha Chip é a máquina mais barata que tem sinal próprio de internet da PagSeguro. Ela tem o chip próprio também, assim como o Plus e Pro. E ela tem a possibilidade de você passar os cartões de chip e tem a tela luminosa para você fazer vendas no escuro, certo? Quanto aos preços dessas três máquinas, Moderninha Pro sai por 12 de R$ 39,90 na oferta, Moderninha Plus sai por 12 de R$ 19,90 e Minizinha Chip por 12 de R$ 9,90. Vamos descer aqui para você entender que todas essas máquinas passam as bandeiras Todas as máquinas têm frete grátis, garantia de 5 anos, você pode receber seus pagamentos com um dia e elas não te cobram aluguel nem taxa de adesão. Todas as máquinas te dão direito à conta digital que você pode utilizar para fazer pagamentos, pode solicitar empréstimos na PagSeguro, por lá você transfere dinheiro para sua conta corrente ou poupança. Você recebe também grátis o cartão pré-pago da PagSeguro, com o qual você compra em lojas físicas e na internet e também faz saques em caixas da rede Banco 24 Horas. Se você estava buscando um benefício a mais, tem a promoção taxa zero que te permite vender R$ 1.500 durante 90 dias nas bandeiras débito e crédito à vista, sem pagar nada de taxa aí, certo? Com relação às taxas, no débito, qualquer plano a taxa é 1,99%. Para crédito, para receber no plano padrão, a taxa de 3,19% à vista e 3,79% no parcelado. Você paga R$ 2,99 por cada parcela adicional e se você quiser acelerar os seus pagamentos para receber com um dia, a taxa de 4,99% à vista e no parcelado R$ 5,59, certo? Vamos descer um pouco mais aqui para a gente ver uma amostra da conta digital. Você consegue pagar contas, transferir dinheiro, recarregar celular pela conta digital, você administra o seu pré-pago, administra a questão do saque, dos seus saldos de vendas e você pode solicitar empréstimos na PaxSeguro. Todas as máquinas de cartões da PaxSeguro têm frete grátis e garantia de 5 anos. Então, se você gostou dessa oferta e acha que pode arrebentar nas vendas aí, aproveite e clique no link que a gente deixa na descrição para você e assim você pode fazer seu pedido hoje ainda e receber a máquina o mais breve possível. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Conto com o seu joinha e se você não é inscrito no canal, se inscreva para ser notificado de vídeos e novidades sobre meios de pagamentos. Sou Marinaldo Nogueira, fico por aqui. Grande abraço para você. Tchau, tchau.